Vamos agora a Campina Grande, mais uma vez. Um Lava Jato foi invadido lá na região, chamada Grande Campina Grande. E os vagabundos assaltantes levaram até um carro de um cliente. Marcos Aulero volta e traz as informações aqui. Na tarde de ontem, aqui em Campina Grande, um Lava Jato que fica localizado na Avenida Almeida Barreto foi alvo de criminosos que, após terem acesso por esse portão, danificaram o cadeado e, após entrarem no local, resultou levando o veículo de um cliente, um Renegade, que, inclusive, por incrível que pareça, até o compressor foi subtraído. E nós vamos conversar com o proprietário do estabelecimento para saber como ele tomou conhecimento desse fato que ocorreu neste local, aqui em Nossa Rainha da Borborema. Foi sobre o proprietário do veículo, que viu o veículo passando nas mediações do Detran e me comunicou que o carro não estava no local. Aí eu vim ao Lava Jato e constatei realmente que o carro não estava e que tinha sido arrombado o Lava Jato, né? Levaram esse Renegade e levaram vários equipamentos. Todos os equipamentos do meu trabalho levaram. Agora eu estou com a mão atada, né? Sem saber nem o que fazer. E eu peço às autoridades competentes que tomem as providências necessárias para ver se eu consigo novamente meus equipamentos, que foram levados e achar o veículo do rapaz, né? Inclusive, até o compressor foi subtraído? Foi subtraído o compressor, a máquina de lavar os carros, os aspiradores, DVR, monitor. Todos os equipamentos que constam no Lava Jato foram levados. Todos, todos. Não deixaram nada. Deixando aí um grande prejuízo. Deixaram um grande prejuízo. Um prejuízo de mais de 15 mil reais. O veículo do cidadão que deixou para lavar aqui nesse local, tinha seguro? Não, não tinha seguro, não. Inclusive, o cidadão está aqui, o proprietário do veículo. E agora você espera que as autoridades competentes venham cair em campo e localizar o veículo e também os indivíduos que invadiram o seu estabelecimento? É, com certeza, né? Eu peço providências às autoridades competentes. É isso, é isso que incomoda. Eu sou, assim, eu acho muito importante essas megas operações, as operações denominadas, não é, de apreensão de muita droga, de muitas armas. Mas o que incomoda mesmo a população são esses pequenos abre-aço, pequenos no sentido do volume, mas é importante para o proprietário, né? Mas eles entendem que isso é de pequena monta, não é de pequena monta. Porque aí você destruiu quantos empregos, 3, 4 empregos, de pessoas que talvez não teriam uma oportunidade de trabalhar no outro segmento. Você vê. O que incomoda mais a um pai de família? É um traficante ter 100 quilos de cocaína longe, é importante? Ou aquele vagabundozinho, o pé rapadozinho, que vai roubar a bicicleta do filho dele? É isso que eu estou dizendo. Temos que fazer primeiro o alicerce, o básico, para depois ir para as megas operações. Está faltando mais motos na rua, no horário da mancha criminal, que é de 4 da manhã até 7 da manhã. Aí pode parar, porque o furto acontece na hora da ida e da volta do trabalho. Aí voltaria de 11 horas até 2 da tarde e depois no final do expediente, às 5 da tarde até às 8 da noite. Porque é onde acontece a maioria do furto, né? E aí E aí E aí